Muitos jogadores de Mobile Legends tem uma principal dúvida, como é que cautera as builds? Nesse vídeo você vai aprender exatamente isso de uma forma muito simples de entender e qual build cautera ao que cautera, o hack counter. É isso aí rapaziada, se você gostar do vídeo não esqueça do like e se inscrever no canal se não for um inscrito. E morreu! Tá cansado de cair com jogadores ruins e não conseguir subir seu elo de forma nenhuma? E até mesmo é atrapalhado por outros jogadores por não conseguir carregar uma partida? Eu tenho a solução pra vocês. Aqui na descrição no primeiro link ou no comentário fixado tem um link pra você conhecer o ebook do guia definitivo do Mobile Legends. Esse ebook vai melhorar muito seu nível de jogabilidade e fazer com que você possa subir o seu elo e entender tudo sobre o game. Então rapaziada, não perde tempo, vai aqui na descrição e confere esse link, beleza rapaziada? Vamos embora pro vídeo! Tchau! 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 Pra você que assistiu até aqui, espero que você tenha entendido exatamente como funcionam os counters e os recounters também. Qualquer dúvida você pode estar deixando nos comentários que eu vou responder o máximo de pessoas. Pelo menos se eu souber responder o que é que vocês perguntam, tá certo? Qualquer dúvida já sabe, não precisa ser necessariamente só sobre o vídeo, pode ser qualquer outra coisa sobre dicas, eventos, o que vai acontecer, qualquer outra coisa, tá certo? Espero que vocês tenham gostado rapaziadinha, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Não esquece do like e se inscrever no canal também. Falou! Todo mundo morreu! Acabou!